Na área rural da cidade, policiais penais da penitenciária Francisco Floriano de Paula, no distrito de Vila Nova Floresta, prenderam um homem que estava arremessando objetos próximo ao muro da unidade prisional. Com ele, uma mochila com diversos celulares, carregadores, fones de ouvido, linha de pesca para arremessar os materiais e outros objetos foram apreendidos. O homem disse que estava na companhia de outras duas pessoas que conseguiram fugir.